Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia de usar os podruto, tudo do AliExpress que a gente gosta, tudo baratinho Paleta de sombras, glitter, fiz um olho bem fácil, gente, sério mesmo, muito fácil E dá todo esse efeitão aqui, ó Eu espero muito que tu goste, eu amei o resultado Quando eu tava fazendo, eu confesso que não tava gostando muito assim Eu comecei a fazer e pensei, hum, talvez não dê muito certo Mas eu super amei e espero muito que tu goste também Já dá teu joinha agora, eu peço toda hora mesmo, né? Eu sou uma petichona, dá teu joinha, te inscreve no canal se tu não é inscrito, eu inscrito Compartilha também esse vídeo, ativa o sininho de notificação Baixa no teu celular, faz de um tudo, me segue nas minhas redes sociais E se tu quiser saber como é que eu fiz esse olho aqui, meu amor Pega todos os teus pincéis, pega todas as tuas maquiagens e... Bora lá se maquiar comigo? Então vamos começar! Bom, gente, vou usar um troço aqui, achei, ó Vou usar esse... me deu vontade... adesivo para maquiagem Que é aquele que tu cola aqui no cantinho, te ajuda pra não passar demais, assim, pra fazer o cantinho externo Acordei com vontade de usar ele hoje, de novo Vou colocar aqui no cantinho externo do meu olho, ó Deixando só uma beiradinha aqui pra depois dar acabamento com a parte inferior, ó E vou indo lá em direção a minha sobrancelha Como eu não fiz essa pele, eu vou grudar bem, mas geralmente quando eu faço a pele antes e grudo o adesivo depois Aí eu até tiro um pouquinho da cola pra não prejudicar a minha pele, sabe? Pra quando eu tirar o adesivo, não sair toda a minha pele junto, sabe? Vou usar tudo o AliExpress hoje de novo nesse olho Vou começar por essa paletinha aqui, que é aquela imitação da Ruda E vou nesse tonzinho mais avermelhadinho aqui, ó Ele eu vou colocar por praticamente todo o meu côncavo Praticamente não, meu amor, é todo mesmo, tá? Só com batidinhas, ó, até pigmentar bem a cor Tô usando um pincelzinho da Ruby Rose, da Love Beauty Esse vermelho é bem intenso, gente Ai, como é uma linda! E faço bem arredondadinho, assim, ó Já vou fazer o outro olho junto aqui Vou fazer no mesmo tempo Vocês quando estão se maquiando, gente, conta pra mim aqui abaixo Vocês fazem um olho inteiro depois do outro? Ou vocês estão fazendo simultâneo assim também, os dois olhinhos juntos? Cheguei na cor que eu quero, dá aquela limpadinha no pincel Começo a esfumar, fazer o degradêzinho aqui, ó Bem bonitinho Só fazendo movimentinhos circulares assim, ó Zig-zag, batidinhas Prontinho, já temos um esfumado Continuando com o mesmo pincel, agora vou vir nesse tom mais escuro Que é um marrom bem intenso, assim, ó Eu vou depositar ele aqui no cantinho externo Como agora esse corretivo já tá selado, ó Daí eu já vou depositando e esfumando Mas esfumando só com batidinhas, assim, ó Eu não esfumo com muita força pra não tirar essa cor aqui, né Porque se eu coloco muito peso na minha mão Já começa a abrir um buraquinho aqui Aí esse eu vou me concentrar aqui no canto externo do olho E dou só uma arrastadinha pra dentro, aqui pertinho do côncavo, ó Tá no mais uma metade Ali na metade já tá bom É incrível que como o primeiro olho é sempre mais demorado Quando a gente tá criando, né Depois quando a gente replica no outro olho, ó É muito mais rápido, meu Deus Eu vou pegar aqui agora um pó da minha cor Só pra dar acabamento aqui nesse cantinho externo e interno Que é bem importante Depois quando a gente fizer a preparação de pele vai ser mais fácil O ponto alto eu deixo livre, ó O ponto alto eu vou usar uma sombra cintilante daí Agora eu vou usar essa colinha aqui da Fund, ó Colinha de glitter Vou pegar ela assim com um pincelzinho língua de gato Só pra não manchar o pincelzinho que vem aqui mesmo E vou colocar ela, ó Na minha pálpebra móvel Até mais ou menos a metade Até chegar aqui no cantinho, ó Onde tem a sombra mais escura Eu vou esfumar ela assim Pra quando eu colocar o glitter Cair aqui esfumadinho também Vou fazer um olho depois do outro, tá Pra não secar a cola E agora eu vou usar esse glitter aqui Vermelho! Gente, eu tava louca pra usar isso Sério, vocês não tão entendendo Vou colando aqui, ó Com o mesmo pincelzinho língua de gato Vou fazendo tipo um cut aqui assim Eu tinha decidido que eu ia fazer esfumado Mas agora eu decidi que eu ia fazer tipo um cut aqui assim, ó Aqui E aqui eu já vou esfumando, ó Misturando aqui Fazendo um degradêzinho pra sombra mais escura Só com batidinhas a gente já consegue um degradê legal Ai, meu Deus! Tô com um pouco de medo dessa sombra Mas olha, gente Deixa eu dar um zoom aqui Olha esse glitter! Ai, já ia esquecer de falar! O glitter é da Miss Rose 06, tá? Aquele glitterzinho de um dolinha Que vocês sabem Que eu usei um marrom aqui outra vez No ponto alto eu vou usar essa sombra aqui da Kindis Berenice É um pigmento, no D se chama Ai eu vou usar esse pincelzinho de detalhe 130 da Dye Makeup, ó E eu vou colocar ela mais aqui no pontinho alto, ó Eu sou apaixonada por essa sombra, gente Vocês não tão entendendo E é basicamente isso Agora é hora de remover isso aqui Olha Olha o cantinho, olha o cantinho Olha a pele limpinha Ai, que orgulho! Sujeira A sujeira toda aqui, ó Agora é hora de preparar essa pele E se tu quiser saber como é que eu faço essa pele Te inscreve aqui no canal Porque amanhã vai sair daí o passo a passo completo dela E eu vou fazer a pele com contornos molhados Que faz tempo que eu não trago por aqui, tá bom? Eu já volto Tcharam! Pele prontinha Quem diz, meu amor? Quem diz que isso aqui foi tudo feito com nacional? Esse reboco de respeito aqui, hein? Mas bora lá continuar Eu vou usar, gente, embaixo aqui, ó Pra dar uma fixação na sombra Esse batom da Bittarra Na cor 35 Ele é um marrom bem escuro Eu vou colocar um pouquinho dele aqui embaixo, ó Dos dois ladinhos E aí eu venho com um pincelzinho de esfumar, ó E é ele que vai dar a fixação pra sombra Eu amo batom líquido mate, gente Pra fixar aqui, sério Ele é sequinho Ele esfuma fácil, ó Bem mais fácil até do que um lápis Rapidinho A gente já tem um degradêzinho aqui embaixo também, ó Sério, o batom é vida aqui embaixo E agora só com um tantinho do tom mais escuro O mesmo que a gente usou ali na parte superior da pálpebra, ó Só pra dar uma leve seladinha É bem pouquinho mesmo, gente Porque o batom, sério Ele tem uma textura incrível Aí eu já puxo aqui, ó Pra tirar um pouquinho da marcação dos cantinhos externos Hoje essa maquiagem tá com direito a tudo, meu amor Tem glitter, tem cintilância Vai ter delineado Vou fazer um super delineado aqui também, ó Eu vou indo com carimbadinhas assim, ó Porque tem glitter, gente Se eu empurro assim demais O glitter começa a sair Começa a fazer uma massinha de glitter Com delineador líquido Que eu detesto Esse que eu tô usando é da Sephora Tá? Que ele é bem pretinho Dou uma puxadinha aqui Do cantinho externo eu venho, ó E junto com aquele primeiro traço que eu tava fazendo Preencho Cuida pra não deixar a raizinha do teu cílio ali branquinho, ó Cílios postiços, né, meu amor? O que seria dessa maquiagem aqui sem um cílião postiço? Não dá Tem que ter É tuduão aqui, né? Então o cílião tem que acompanhar também E é isso, meu amor Maquiagem de hoje tá pronta Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo Conta pra mim aqui abaixo Se tu usaria esse olhão assim Tomei a chane, assim, de marrom Olha, com esse cabelo dourado, vermelho Eu amo tão quente, né, gente? É lógico que tu pode adaptar também Trocar essa cor de glitter por uma outra cor Vai super funcionar também Dá pra trocar o fundo de marrom mais avermelhado Por um fundo de marrom mais frio também Mais acinzentado E é isso, meu amor Dá o teu likezinho do amor se tu gostou Compartilha esse vídeo com as tuas amigas Com os teus amigos aí Agora nós temos a opção de baixar vídeo também Tu pode baixar esse vídeo no teu celular Olha, que loucura Dá até pra mandar pro lá O que que tu acha? Te inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita Ativa o sininho de notificação também Que é bem importante Pra tu receber a notificação todos os dias no teu celular Pois estamos com Hashtag Gabi todos os dias no mês de outubro Tá bom, meu amor? Tô te esperando lá nas minhas redes sociais também, tá? Facebook é facebook.com.br Gabi Machado Makeup E o Instagram é arroba Gabi Machado Um beijo enorme pra vocês Tchau, até amanhã